Minha família era muito rígida e quando eu era adolescente, por mais que quisesse, raramente me divertia. Meus pais não me deixavam fazer quase nada. Aos 17 anos, decidi ir a uma festa que acontecia em uma das ilhas de Belém do Pará, onde eu cresci. Era uma celebração popular que ocorria todos os anos ali e que reunia todo o pessoal da área urbana, quando os ribeirinhos da ilha que pipocavam pelo rio Guamá no nosso braço Amazonas. Todos os meus amigos estariam lá. Comprei o ingresso e, sabendo que não teria permissão para sair de casa, planejei uma saída escondida. Minha mãe descobriu meu plano e proibiu qualquer movimentação. Arrasada, chamei minha melhor amiga e ofereci o ingresso que tinha, ao menos, para ela se divertir no meu lugar. Eu pensei. Para garantir que não tivesse dificuldade em chegar, dei também o valor da balsa que atravessaria o rio até a ilha. Naquela noite, lotada de pessoas animadas para chegar à festa, a embarcação virou. Minha amiga, sentada com o ingresso que eu havia lhe dado, caiu na água e se afogou. O acidente chocou a região e minha família ficou muito aliviada. Estavam convencidos de que a rigidez de minha mãe havia salvado a minha vida. Mas eu só pensava na minha amiga. Ia para a cama todos os dias chorando muito. A mãe dela me responsabilizou pela morte. E eu também. Uma semana depois do desastre, no meio da noite, acordei com um barulho estranho no chão de madeira como estalos. O piso do meu quarto parecia estar se abrindo. Em seguida, senti algo ou alguém deitar do meu lado na cama. O que quer que fosse era real, pois senti o frio na pele do braço assim que aquilo encostou em mim. Era como se o contato da outra pele, mais gelada e muito pegajosa. De repente, meu quarto foi invadido por um cheiro pútrepo fortíssimo. Eu estava com muito medo e não tinha coragem nem de abrir os olhos. Mesmo sem olhar para o lado, tive certeza de que era o espírito da minha amiga afogada. Sabia que ela não iria me fazer mal, mas também não queria que ela ficasse ali. Comecei a rezar com muita concentração, sem me mexer, nem fazer nenhum som, nenhum barulho. Os olhos continuavam apertados, fechadíssimos. Depois de um tempo, ela desapareceu. Não sei explicar como foi embora, mas não estava mais lá. Na época, a culpa tinha tomado conta da minha vida. Eu me sentia muito mal. Hoje, interpreto que ela provavelmente foi até meu quarto para dizer que estava tudo bem e que não era responsável pela sua morte. Nunca mais tive nenhum contato com os espíritos, mas até hoje, eu não consigo falar o nome dessa minha amiga nem pensar muito nela com medo de que ela reapareça novamente. Espero muito que vocês tenham gostado desse relato. Você tem o seu? Mande para a gente. Vá até a nossa página no Facebook ou no nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo O Sobrenatural. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.